No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão Então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada Não há nada Não há nada Não tenho medo Dispor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder um amigo Encontrei O Deus das montanhas É o Deus nos vales E não há lugar Que a Sua graça Não possa me achar Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Aqui, meu Deus Tu és tudo que eu preciso, Deus Não há nada Não há nada melhor Não, 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 não Nada melhor Não há nada Não há nada Aqui, meu Deus Torna o mundo em festa A vergonha em glória Traz belezas As cinzas O Senhor pode fazer Traz a vida O sepulcro Faz de ossos soldados Faz no mar um caminho O Senhor O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada Nada melhor Nada melhor Nada é melhor que meu Deus Não há nada Nada, não há nada Não, 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 não Nada, Senhor, não há nada Nada é melhor que meu Deus Traz a vida ao sempurro Paz de osso soldado Faz do mar um caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Se nós queremos O Senhor pode fazer Oh, se tu podes, Deus Oh, se elegris, 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 elegris Doce, doce, doce pro seu amor Essa noite Toda, se elegris, 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 elegris O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer